Passem nos canais parceiros facções da Bahia e se inscrevam, também passem no canal de notícias tráfico dos morros, se inscrevam nos canais jornal das favelas e favelas news e facção news, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos, sigam nossas redes sociais no facebook e favelas news e facção news, no twitter e facção news, e no instagram o favelas news, e que Deus abençoe a todos que me ajudam em compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Operação policial termina com dois suspeitos mortos na Nova Grécia, um fuzil foi apreendido, uma operação do grupamento de ações táticas, GAT, do 7º BPM, São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira, 14, na comunidade da Nova Grécia, em Tribobó, São Gonçalo, terminou com a morte de dois homens suspeitos de integrar o tráfico de drogas e um fuzil apreendido, tentando coibir a ação de traficantes na comunidade, os policiais foram até o local e foram recebidos a tiros por um grupo de bandidos que estavam armados com armas de grosso calibre, após um intenso confronto, que assustou moradores da região, dois homens foram encontrados mortos, um deles estava com um fuzil 5 e 56, o outro tinha um espingarda calibre 12, o restante do grupo fugiu, a polícia militar segue em operação na comunidade, há relatos de nova troca de tiros com traficantes em uma área de mata, no entanto não existem informações sobre outros feridos, passem nos canais parceiros facções da Bahia e se inscrevam, também passem no canal